Então pessoal, nesse vídeo você está lhe mostrando a montagem dessa base ou suporte, policorte para a leixadeira. Então ele vai transformar sua leixadeira em uma policorte. Essa aqui é a base, vou remover ela aqui do plástico. Temos aqui esses dois parafusos responsáveis pela fixação dessa base aí. Então tem duas opções ali. Essas opções é preciso fazer o ajuste para poder centralizar o corte do disco. Vamos removê-las aqui, esses dois parafusos e vamos fazer a fixação. Então colocaremos esse braço aqui na base. Perceba que ela pode fazer um ajuste ali, posteriormente, depois da peça montada. Então colocaremos os parafusos e as suas respectivas porcas aí nesta base. Você pode prender ela bem aí, depois se necessário você faz o ajuste aí para centralizar o disco. Já foi feita aí a fixação. Iremos agora tirar aqui essas pecinhas que acompanham ali no kit. Iremos então colocar aqui esses dois suportes responsáveis pela fixação da leixadeira. Então você vai remover aqui esses parafusos de ambos os suportes. Essa chave vem acompanhando aí no kit. Então aí ó, a peça, nessa parte plástica, que vai correr, vai ser fixada aqui ó, nesse trilho. Onde você vai poder fazer um ajuste, para lá ou para cá, dependendo do tamanho da sua leixadeira ou esmelhadeira. A fixação é simples, perceber a forma como foi fixada, essa parte lisa fica voltada para dentro. Então você não precisa apertar muito, que será preciso fazer um ajuste da peça, dependendo do tamanho da sua leixadeira ou esmelhadeira. Agora temos aqui, esses parafusos que vão ajudar na fixação e na centralização do disco. Eles vão ficar presos aí nessas, nesses orifícios aí. E a porra já vai ficar ali ó, bem acomodada. Que é para prender, na hora de fazer o ajuste, desses parafusos. Então ele tem uma parte emborrachada aí, que não deixa danificar a sua peça. Ó, percebe que aqui tem uma abertura aí, para você colocar aquela chave L, para poder fazer o ajuste. Esse kit acompanha, quatro parafusos. Então, dependendo da bitola aí, do rosqueamento das suas, da sua lixadeira, ele já vem aí com a opção. No caso da minha, eu vou pegar aquela mais fina. Temos aqui uma lixadeira da Black & Deck. Vou remover aqui, essa parte aí da minha peça. Aqui ó, temos aqui esses parafusos, essas partes plásticas aí. Eles vão ficar presos, bem aqui nesses orifícios, onde vai ficar aqueles parafusos. Responsável por fixar o corpo da lixadeira aí nessa, nessa base. Então, como eu disse, minha lixadeira é das pequenas. Vou utilizar esses parafusos hipocas mais finos. Então aqui, não tem muito segredo, você vai fixar ela aí. Vou aprofundar um pouco aquele parafuso, que é responsável pela centralização da lixadeira. Vou prender ele aqui, de um lado e do outro. Percebeu que tem uma porca ali, para você fazer uma melhor fixação. Uma contra porca, vamos dizer assim. Do lado de cá, da mesma forma. Então, percebeu que eu não estou centralizando em nada. Estou fazendo aqui de forma bruta. Depois, quando tiver tudo montado, você vai fazer o ajuste aí, conforme a necessidade. Percebeu que ela está virada um pouquinho para dentro. Então, é por isso que tem essas peças aí, responsável por poder fazer esse ajuste. Vou fazer o ajuste com essa aqui agora. Naqueles braços que seguram a lixadeira. Aqueles braços corrediço. Já prendi eles aqui. Agora sim, vou fazer o ajuste aí. Centralizando o corte do disco lá na... Naquela parte onde vai pegar os ferros que vão ser cortados. Naquela fenda lá na parte de baixo. Então, você vai fazendo um ajuste. Centralizando ela, deixando aí no ângulo de 90 graus em relação à base. Para fazer um corte aí perfeito do seu material. Então, aqui eu vou prender ela agora. Aqui é que faz o ajuste do ângulo. Utilizando aí aquelas chaves em Allen. Então, quando você aperta de baixo, lá de cima. Já te dá o apoio. Já te dá uma sustentação. Uma firmeza. Bem... Bem segura. Então, temos aqui... Essa haste. E a proteção do disco. Essa haste vai ficar presa... Nesse buraco aqui. Então, o kit acompanha também esse parafusinho. Hipoca. Responsável por... Prender aquela haste que eu acabei de mostrar aí pra vocês. Ele fica bem aqui, ó. Você vai pegar a haste agora. A parte rosqueada fica para o lado esquerdo. E a parte lisa vai ser presa aqui. Você pode ajustar ela para um lado ou para o outro. Conforme o tamanho da sua lixadeira. Aqui eu vou prender ela bem. Vou dar ajuste. Então, todas as chaves aqui acompanha. O kit acompanha essas chaves aí aqui. É... Para cada aperto desse aí tem a chave certa. Agora vou colocar essa... Essa proteção aqui. Plástica. Um plástico bem resistente. Tem essa... Essa porca aqui. É a que vai entrar primeiro. E ela que vai... Ajudar aí no ajuste. Para a direita ou para a esquerda. Na proteção do disco. Uma segurança a mais aí, né. Já tem ali a sua proteção. Do seu... Da sua lixadeira. E acompanha essa... Essa proteção extra aí. Você vai fazer o ajuste. Com a chave 10, se não me engano. E vai... Prender aqui na auto-extremidade. A partir daí você pode fazer um ajuste. Para a esquerda ou direita. Mais alto ou mais baixo. Conforme a necessidade. Aqui você pode dar um aperto agora mais... Mais forte. Para não correr o risco dela ficar folgado. Esses parafusos aí. Temos aqui essa... Essa haste aqui, ó. Essa abraçadeirazinha aqui. Para você... Prender aí o fio. Para não ficar solto. Nem correr o risco que você... De repente cortar... O próprio fio da sua peça. Temos aqui esse apoio de mão. Acompanha aqui essa porquinha. E também muito simples. De prender. Tem essa... Aquele rasgo ali. Que você vai só... A mão mesmo. Você consegue fazer esse aperto. Então é isso aí. A peça está... Está montada. O suporte está montado. Não vou... Fazer nenhum corte com ela. Porque essa peça... É... É... É uma peça para venda. Então aqui você pode fazer corte em ângulo. Bastando apenas folgar aquelas... Aquelas porcas ali. Você pode fazer ângulos aí diversos. Ângulos reto. E ângulo... De... Diversificado. Agora pessoal... É... Eu vou mostrar para vocês aqui. É uma sugestão. É... Pode ser que dá certo. Pode ser que não. Vai depender muito... Da criatividade. Então você vai fazer o ajuste aí necessário. Né... Tem aí várias opções de você fazer esse ajuste. É... O ruim desse disco pessoal... É que ele é muito curto. É o disco de 4,5. Então ele não tem muita profundidade. Eu vou fazer aqui uma... Uma sugestão. Como eu havia dito. Vou remover aqui esse disco de 4,5. E vamos tentar colocar um de 7 polegadas. Para que você possa fazer... Cortes mais profundos. Claro que tem um risco. Claro que tem que fazer alguns ajustes aí. Para poder dar certo. Né... Então você tem que colocar um limitador ali para poder dar certo. Então... Eu removi aí a proteção original. Da lixadeira. Vou colocar aqui. Aqui lá. Aquela flanja de tração. Esse aqui é um disco de 7... Polegadas. Então olha só. Ele já começa a pegar ali na haste. De proteção. Ó... Você vai ter que fazer um ajuste nessa haste de proteção. Ó... Ele até que protege bem. Ah... Só que quando você abaixa demais. Ele pode pegar ali. Na base. E cortar a própria peça. Então... É preciso fazer um ajuste. Então como eu disse. É uma sugestão pessoal. É... A peça está aí montada. Uma peça bastante interessante. Ela é bem fixa. Existem os modelos aí. Que... Que a... Tem uma folga muito grande. E acaba danificando o corte. Comprometendo a... A nitidez do corte. Então essa aí. Ela é bem... Bem forte aí. Bem... Bem nítida. Eu digo... Bem... Bem justa. Praticamente não tem folga. Então... É um corte bem preciso. Então é isso aí pessoal. É... Espero que tenham gostado do vídeo. Abraço. Fique com Deus. Fui. Fui.